menina estou em um lugar bem longe de jaguariúna longe mesmo aos pés de cidra fazer doce olha a coisa mais fofa e tá aqui chovendo a medo matão mesmo a ló a piscina aqui casa para terminar aqui é um negócio de gás aqui é a casa que é uma área hoje começou a chover bastante pé de acerola nós viemos aqui mais ou menos oito famílias e ainda tem mais gente para vir é um lugar bem gostoso aqui abacate é que mais é para cá olha que gostoso tem cavalo aqui tem aquelas aqui olha a entrada tem pé de figo ali tem bastante pé de frutas é um curral tem a bagunça da molecada vou mostrar a piscina para vocês olha o pessoal e aí e aí olha lá meninas essa aqui também tem um canal viu fala o nome do seu canal momentos e surpresas momentos e surpresas esse daqui é o delegado da cidade de jaguariúna beleza aqui a piscina todo cercado a criança né também olá pessoal dá um olá pessoal dá um oi aí e aí e aí e aí para conseguir também. Obrigado.